Pode respeitar, pode respeitar Mais um hit do Jureme BZ, garra Adaptei a baioneta no fuzil de Israel Tempiro pra amante, tempiro pra fiel Hoje na favela vai rolar o baile de bicho Joga bunda na minha frente e sarra ela no meu bico Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico Ela falou pra amiga que quer fuder com o bandido Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico De mochila nas costas, na cintura de Glock Tá na mão dos cria, a Kalashina e Kov De quatro tu vai tomar, vai ser sessão de pirocada Senta aí, relaxa na pica da cavalgada 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 Adaptei a baioneta no fuzil de Israel Tempiro pra amante, tempiro pra fiel Hoje na favela, vai rolar o baile de bicho Joga bunda na minha frente e sarra ela no meu bico Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico Ela falou pra amiga que quer fuder com o bandido Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico Joga bunda na minha frente e sarra no meu bico De mochila nas costas, na cintura de Glock Tá na mão dos cria, a Kalashnikov De quatro tu vai tomar, vai ser sessão de pirocada Senta aí, relaxa na pica da cavalgada Senta aí, relaxa na pica da cavalgada LOS PANCROS